Boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jorgin 566 Estamos em Montevidéu e vocês vão ver o que a gente está fazendo por aqui, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galera, vamos mostrar aqui, estamos na rodovia aqui, na Ruta 8 Barros Blancos, ali é o estacionamento do Cafaiate Nós fomos no mercado pegar um pão agora Estamos voltando aqui Aí já tem uns caminhões da Transporte Silvio, da Copercarga E estamos indo aí Vamos pegar um pãozinho, tradicional pão uruguaio Já está seguindo para fazer o carregamento em Durazno Fica uns 200km daqui Mas vamos mostrar aí como é que está o movimento Aí fazendo o vídeo, ó Aí o pessoal ali já tem os nossos adesivos O caminhão da BBM aí, no pátio Aí, ó Vamos mostrar um pouquinho Menegase O pátio está cheio hoje, galera Toda vez que eu venho aqui O Cafaiate se vira nos 30, ele e o Walter aí Ele e o Walter, não, o Cafaiate é o Walter, né Ele e o seu Lopes, vamos dizer assim Vemos o caminhão de Jaguarão aí, ó Se viram nos 30 para conseguir vaga para a gente aí, né Mas Aqui é top demais, galera Tem mercado, açougue, tudo na volta Olha o nosso caminhão aí, ó Estamos estacionados aqui Aqui é o lugarzinho bom de estacionar, ó Tem Wi-Fi pertinho da cabine ali Deixa eu mostrar para vocês O pátio está cheio, galera Final de semana é assim Olha lá Tem um Axel ali Os caminhões do seu Walter Os Copercarga aí Galera, tudo fica aqui, ó Galera, tudo gosta de ficar aqui Porque aqui é seguro, né Descobri uma coisa essa semana agora Que eu não sabia O seu Walter estava me contando aí Tem Tem Aqui se der algum problema de saúde com algum motorista Eles tem um plano aí que Vem a ambulância aqui O socorro E mais do que rápido aí Presta atendimento aí a galera Caminhão da Cordenonça também, ó Toda a galera da câmera fria Cooper Carga Lá atrás da Cordenonça também Galera, tudo aí, ó E aí, como eu estava dizendo para vocês Presta serviços aí Rapidamente Claro, tem que ter feito O... Tem que ter feito a migração certinho, né Galera Você já vai para um Poço de saúde Um hospital Um hospital Particular Com tudo gratuito Não se envolve com nada Isso faz parte aí Do trabalho aí O seu Walter aí consegue Essas coisas aí para a gente aí Que estão frequentando o pátio dele aí Eu, como você já sabe Sou cliente assíduo há anos Antes mesmo de estar na Grau aí, né Deixa eu mostrar para vocês aí Vamos aqui preparar Aqui tem um Tem um ônibus aqui, ó Sempre Esse ônibus aqui está sempre estacionado aqui Eu vou mostrar para vocês O Mutante Aí o Mutante A galera Deixa eu mostrar para vocês aqui na frente Pãozinho Uruguai, ó Não posso ir embora sem levar meus pãozinhos Uruguai Quem vem para o Uruguai tem que comprar pão aqui Diferença aí para quem não sabe Olha o Mutante Aqui o caminhãozinho O caminhão da Menegás aí Para quem não sabe O pão Uruguai não é feito com óleo, né Que nem o nosso brasileiro Eles fazem todo 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 pão com banha Então o sabor é diferenciado Nossa carreta aí Nossa bandeira do GFS aí, ó Ixi Representando o Grupo Fronteira Sul Deixa eu mostrar nessa Hoje não está muito limpo, galera A gente pegou muita chuva aí Durante a viagem A gente lavou o caminhão Mas não poliu Vamos dizer assim, né Aí Está mais ou menos Está mais limpo que a outra vez Os tanques estão meio sujos Estão empoeirados aí, ó Aqui o escritório do seu Walter Aqui o escritório dele, ó Galera precisar de Qualquer coisa aí Ele sempre está nos dando apoio aí também Câmbio Aqui na volta tem câmbio Tem tudo aí, ó Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês Acho que eu nunca mostrei nosso Termo King, ó Aí está o nosso Termo King Isso aqui para quem não sabe Deixa eu mostrar para vocês Isto aqui não é um tanque de combustível Até pode ser, né Mas ele não serve para nós A gente não usa como tanque de combustível A gente usa ele como tanque de reservatório de Arla Né? O Adeblui Então, para quando a gente faz muito Mercosul Não ficar Não ficar sem o Arla Ele não está carregando galão A gente tem esse tanque aí Deixa eu mostrar mais alguma coisa Que eu nunca mostro para vocês Então hoje vamos mostrar aqui um pouquinho Aqui, galera Aqui é o tanque Aí Deixa eu mostrar para vocês Nosso tanque está cheio, ó Esse aqui é o tanque Do motor ali do Termo King Que faz resfriar Refrigerar Aqui nós temos um galãozinho aí De 50 litros de água Aqui mais um tamborzinho de água De 20 litros Reserva Para a gente não ficar sem água Deixa eu mostrar aqui para vocês Eu nunca mostro isso Hoje nós vamos mostrar Mostrar tudo aí Aqui nós temos nossas travas Aqui, ó Isso aqui é umas travas Que a gente coloca aqui para Para fechar o baú Além da trava eletrônica Aqui temos mais um tambor De 50 litros de água Deixa eu ver Aqui temos mais um tambor De 40 litros de água Água que não falta nesse caminhão A nossa geladeira E aqui dentro das caixas de comida Também tem mais um tambor De 20 litros de água Com torneirinha ali Para a gente poder utilizar Beleza? Deixa eu mostrar aqui Acho que era isso Deixa eu mostrar uma coisa Que a gente colocou aqui, ó Falador passa mal Viu só o adesivo Então O bebezão que criou aquele adesivo ali Mandou fazer para a gente aí Colocou no caminhão A galera que fala demais aí Então Tá aí o recado Beleza galerinha Obrigado aí por acompanhar mais um vídeo Vamos seguir viagem agora Estamos indo embora para Sentido durazno É o que liga Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um na sua casa No seu lar É fã outside Eu tinha sabido Eu tinha Godza Não tudo Eu tinha sabido Eu tinha e eu Eu tinha tempo Eu tinha alguman Terceiro Eu tinha Eu tinha Obrigado por assistir.